Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. O abandono de Animar já virou rotina na capital paraense, aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. Notícias falsas que se propagam na internet. As obras do viaduto da Avenida Augusto Montenegro entram em nova etapa hoje. Luz solar para obter energia limpa. O balé, uma dança com inúmeros benefícios à saúde e ao bem-estar. Morre Monsenhor Geraldo Menezes, a Semana Santa em Belém. Hoje é segunda-feira, 2 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de abandono de animais. O abandono de animais já virou rotina aqui na capital paraense. Diariamente, cachorros e gatos são deixados em vias públicas vulneráveis às doenças, acidentes e violências. Seu Carlos diz que é comum encontrar animais abandonados no bairro onde ele mora. Constantemente tem, colocam na caixa não só cachorro como gato. E muitas vezes é gente que gosta de animais, que dá uma ajuda. Às vezes até doa, perguntam para outras pessoas, para quem quer. E às vezes deixam na chuva mesmo. Muitos cachorros procuram alimentos em meio ao lixo. De acordo com a Lei 9.605 de 1998, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime. A castração é uma medida que pode ajudar no controle populacional e abandono. É sempre a castração. Com a castração você evita que as crias indesejadas e esse número de abandonos aumente. Então a castração é a melhor medida. É com consciência mesmo. Os animais abandonados nas ruas estão propícios a diversos riscos, como os maus-tratos, acidentes e a forma mais grave, as doenças. Você tem que ter a responsabilidade. Esse animal precisa ser cuidado, de atendimento veterinário, de alguém se responsabiliza de cuidar desse animal. Só que o risco maior é justamente com as zoonoses, que são doenças transmitidas aos animais para os homens. De adquirir isso, então a preocupação é justamente tentar esse controle dentro do campus da UFRA. A Universidade Federal Rural da Amazônia, através de campanhas, tenta conscientizar a população sobre o abandono. O abandono dentro do campus da UFRA acontece há muitos anos. Então as pessoas têm em mente que por ser um curso de veterinária dentro da UFRA, que isso serve de referência de quem leve lá, que tem um hospital veterinário, que os animais devem ser abandonados. Não é isso. Nós não temos condições nenhuma de absorver esses animais abandonados no campus. Nós não temos estrutura, existe um canil, que é esse espaço que nós estamos aqui, porém não tem espaço para acolher esses animais todos que são abandonados. Esses animais vivem aqui no abandono total, porque são muitos animais, você perde o controle, esses animais cruzam aqui dentro mesmo da Universidade. A gente tem o descontrole pelo cruzamento desses animais indesejados, então esse número só faz aumentar. A adoção consciente também pode ajudar a resolver esse problema. Adotei, foi. Estava abandonada. A minha filha que passou na rua, ela é irmã dela aqui, é duas, uma negra que tinha também, aí foram abandonadas, ela ficou com essa e levou para o quartel a outra, de uma amiga nossa. Aí ela ficou lá, a outra, está maior que ela. Desde 2010, a UFRA promove um projeto direcionado para a população de baixa renda que tenha o desejo de castrar seus animais. No entanto, alguns requisitos são necessários. Especificamente, o projeto de castração, que é o único projeto que é gratuito, o único atendimento gratuito que tem na Universidade é o projeto de castração. A pessoa tem que comprovar que é de baixa renda. Para isso, a pessoa tem que ser maior de idade, trazer um RG e um comprovante, que pode ser um comprovante de renda de dois salários mínimos, uma conta de energia ou um cartão Bolsa Família, que comprove que esteja dentro desse quadro. Em troca disso, por a gente ter uma parceria com a Emolpa, a gente pede que a pessoa doe o sangue ao Emolpa para ter o direito à castração desses animais. E agora nós vamos conhecer as estatísticas sobre acidentes de trânsito. Somente no primeiro bimestre deste ano, o seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, pagou cerca de 18,22% a mais de indenizações do que no mesmo período do ano passado, aqui no Pará. Os acidentes de motocicleta foram os que mais pesaram nesta alta. R$ 1.500 este ano. O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. O beneficiário oferece coberturas para três naturezas de danos, morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. Os remédios estão mais caros. O governo federal autorizou um reajuste que pode variar de 2,09% a 2,84% conforme resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O aumento deve ser aplicado em cerca de 13 mil apresentações de medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro, de acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo. Segundo a entidade, o aumento atualiza a tabela de preços máximos ao consumidor e não gera elevação automática nem ajustes imediatos nas farmácias e drogarias, principalmente em relação aos remédios que registraram grande concorrência. A Universidade do Estado do Pará lançou um aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. A iniciativa faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado de dois professores da instituição. O IET, sigla para o termo técnico Índice de Estado Trófico, é um aplicativo para celular que calcula a qualidade da água. A ferramenta surgiu de uma parceria entre professores da Universidade do Estado do Pará. Esse aplicativo veio através de uma grande soma de duas grandes experiências de profissionais da Universidade, que foi a minha experiência em recursos hídricos e a experiência do doutor Fábio na parte da matemática, na parte do desenvolvimento desses aplicativos. Então nós somamos as nossas duas experiências, construímos esse aplicativo. Passamos um ano estudando juntos, conversando sobre o assunto e desenvolvemos esse aplicativo juntos. O professor Fábio Alves é matemático e um dos responsáveis pela criação do aplicativo. Eu usei a plataforma App Invento, que é o fruto de um convênio do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com a Google, que permite uma programação onde há maior facilidade de interação. Essa plataforma surge exatamente para facilitar que alunos do ensino médio e superior façam seus próprios aplicativos. A essa interação entre os dois mestrados, o mestrado de ensino de matemática e o de ciências ambientais, nós viemos fazendo uma operação em conjunta para que também os alunos do mestrado de ensino de ambientais possam criar o seu aplicativo e agilizar todos os seus processos de cálculo. O aplicativo é um facilitador para quem trabalha com protocolo de análise de qualidade de água. O ganho de tempo nessa etapa de qualidade de água é enorme. Então a pessoa que usa esse aplicativo tem uma facilidade muito rápida de obter esse índice, que é o índice de qualidade de água. Segundo os dados do diagnóstico dos serviços de água esgoto, o índice de abastecimento na região norte é de 57%, o menor na média nacional. O índice brasileiro é de 83%. A ferramenta pode ajudar a encontrar substâncias maléficas que estiverem presentes na água. Esse aplicativo é um indicativo de dois parâmetros que são responsáveis pela eutrofização dos recursos hídricos. Os recursos hídricos, principalmente aí, são a clorofila e o fósforo. O fósforo, em grande quantidade em águas, ele torna essa água não própria para consumo. E na natureza, quando ele está em grande quantidade, ele é um indicativo que ali eu tenho muitos nutrientes. Então mesmo na natureza, eu posso ter a introdução de esgoto. Então ele é um indicativo que eu estou tendo alguma alteração naquele recurso hídrico ali no momento. O foco principal do IET é calcular a condição em que se encontram os ambientes aquáticos, lóticos, com correnteza e lênticos, sem correntezas. Então o índice de estado trófico, ele veio da comunicação do grau de torofia dos recursos hídricos. Então se o recurso hídrico, ele está com muito nutriente dissolvido nas suas águas ou não. Então esse índice, ele vai calcular. Ele funciona como se fosse também um alerta para o acontecimento de uma eutrofização, por exemplo. O cálculo é feito por equações que foram inseridas no aplicativo. Então o único procedimento dentro desse aplicativo reduz consideravelmente o tempo e a precisão do cálculo. Diminui a margem de erro por operação e manipulação dos dados. O aplicativo já está disponível para celulares androides e pode ser baixado gratuitamente. Um tema que está repercutindo bastante são as fake news, notícias falsas que se propagam na internet. Os boatos digitais foram assuntos inclusive de uma carta do Papa Francisco e tem mobilizado também o governo e a justiça brasileira. Mas como saber se uma notícia é falsa? Fake news em tradução direta significa notícias falsas. O termo é usado para classificar notícias que se espalharam pela internet, mas não possuem fontes, datas e comprovação de que são verdadeiras. O potencial disseminador de pânico e caos de uma fake news é imenso. As pessoas hoje não têm noção de quanto uma fake news pode causar, tanto no âmbito público como no âmbito privado, na vida privada de uma pessoa. O conceito de fake news está totalmente ligado à internet. É no espaço digital que as notícias falsas tomam proporções ainda maiores, pela lógica do fácil compartilhamento. O TSE inclusive formou um grupo de trabalho entre os próprios ministros do TSE, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, justamente para tentar combater e prevenir qualquer tipo de interferência dessas fake news nas eleições que se avizinham. A gente sabe que em outubro próximo a gente vai ter eleições presidenciais. E assim, para tentar evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, o governo brasileiro já está se preparando em relação a isso, para tentar evitar qualquer tipo de interferência e de manipulação da opinião pública com base em notícias fabricadas e falsas. As fake news estão tanto no âmbito público quanto no privado. Essa estudante foi vítima de boatos na internet e teve que levar a situação para a justiça. Eu já estava bloqueada em algumas redes sociais de algumas pessoas que não gostavam. E chegaram algumas informações, alguns prints, informando com minha foto, com meu nome, dizendo boatos que não existiam. Envolvendo outras pessoas, envolvendo pessoas da minha família, envolvendo pessoas que convivem diretamente comigo. Aí foi quando eu verifiquei que várias pessoas, era uma faixa de 20 pessoas, estavam falando, caluniando, difamando. Foi quando eu procurei uma delegacia e fizemos um boletim de ocorrência, no qual não consegui todas serem indiciadas, porque eu não consegui o endereço de todas. Mas foram indiciadas, acredito que, se não me engano, foram oito pessoas, nove pessoas indiciadas. Os boatos soroceram consequências psicológicas à estudante, que na época estava grávida e acabou tendo um parto prematuro. Foi uma situação bem complicada. Tanto é que na época eu estava grávida e eu perdi líquido na primeira audiência e quatro dias depois a minha filha veio a nascer. Realmente, isso também ocasionou um aumento de pena de algumas pessoas, porque realmente é muito complicado. Seu nome está vinculado, o nome da sua família está vinculado, o nome de pessoas muito próximas a vocês está vinculado a mentiras. O assunto está trazendo preocupações em escala global, tanto que até o Papa Francisco se pronunciou a respeito. Em carta aos comunicadores, Francisco condenou o mal das fake news e pediu que os jornalistas voltem sua atenção para a busca da verdade. O pontífice também frisou que divulgar fake news pode servir para conquistar objetivos específicos, influenciar decisões políticas e servir para interesses econômicos. No Brasil ainda não há uma legislação específica para os boatos divulgados pela internet, mas tanto os criadores quanto os que compartilham podem ser penalizados. Sabe aquela simples mensagem que você compartilhou no WhatsApp ou nas redes sociais? Pois é, pode ser utilizada como prova em processo judicial. Algumas dicas podem ser adotadas na hora de verificar se aquela notícia é verdadeira, como checar a fonte da notícia, evitar sites desconhecidos ou conhecidos por serem sensacionalistas, ler a matéria completa e não só a manchete para detectar possíveis incoerências na notícia, verificar se a URL, o link da notícia, é confiável, não compartilhar áudios sem fontes, buscar fontes oficiais e conferir a data da publicação. No Brasil também existem alguns sites que ajudam a desmascarar as fake news, como o e-farsas e o boatos.org. Nestas plataformas é possível checar a veracidade de notícias falsas amplamente divulgadas na internet. Então, antes de compartilhar, é sempre bom pesquisar. As pessoas hoje em dia não procuram ver a fonte daquela informação que elas estão compartilhando. Às vezes, inclusive, semana passada, a revista Forbes divulgou uma notícia de que 59% dos usuários de internet não leem as notícias até o final. Então, assim, as pessoas divulgam coisas que elas não sabem nem de onde vêm, para onde vai, qual é o conteúdo, se aquilo realmente procede. Então, assim, bastante atenção em cautela, porque o governo brasileiro, isso a nível mundial, inclusive, está cada vez mais monitorando e controlando as atividades praticadas no âmbito da internet. As obras do viaduto, engenheiro José Augusto Afonso, que fica na Avenida Augusto Montenegro, entram em nova etapa hoje, com o rebaixamento das vias que passam sob o elevado, para permitir a trafegabilidade de veículos com até 5,5 metros de altura. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a intervenção ocorrerá em duas fases. Entre os dias 2 de abril e 18 de maio, ela afetará o sentido Belém e Ananindeua, nas avenidas Centenário, Laércio Barbalho e Augusto Montenegro, no sentido Belém. Do dia 21 de maio a 6 de junho, ela afetará o sentido oposto da avenida. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Luz Solar para obter energia limpa. O balé é uma dança com inúmeros benefícios à saúde e ao bem-estar. Morre em Belém Monsenhor Geraldo Menezes. A Semana Santa em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de uma dança que exige movimentos amplos, precisos e membros muito bem alongados. O balé é uma atividade extra bastante procurada para crianças, pois apresenta inúmeros benefícios à saúde e ao bem-estar. Inês é uma jovem bailarina que pratica balé há 12 anos. Para ela, a ética da dança foi o que mais chamou a atenção. Eu pratico balé faz 12 anos e foi a ética, foi a musicalidade, foi a técnica que me encantou. O balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França, como uma forma de dança de concerto. A atividade apresenta vários benefícios. O primeiro é a qualidade de vida. Então, quando a gente incorpora o balé clássico para a nossa rotina de dia a dia, a nossa qualidade de vida aumenta bastante. A questão também do condicionamento físico, você passa a ter o teu corpo responde de uma outra maneira quando você faz o balé clássico como uma rotina da tua vida. A questão postural, o balé traz um benefício de postura maravilhoso, porque trabalha diversos músculos corporais. Também a questão da flexibilidade e do alongamento. Você começa a ter uma outra rotina de vida, disciplina, você acorda melhor, você tem uma resposta corporal muito boa. Então, o balé traz diversos benefícios para o dia a dia de quem pratica. A partir dos três anos, o balé é recomendado como uma tarefa lúdica para as crianças. Existem duas idades que a gente trabalha dentro da escola. Como atividade lúdica, nós trabalhamos as crianças a partir dos três anos. Trabalhando o ritmo, trabalhando disciplina, trabalhando a questão espacial e corporal, o trabalho da psicomotricidade, o balé de forma lúdica. A partir de técnica, quando a gente fala o balé como técnica, aí a gente já entra na iniciação dos graus a partir dos sete anos. Aqui na escola, nós iniciamos a partir dos três anos com um trabalho lúdico de psicomotricidade, coordenação motora, localização espacial. E nós agregamos os passos do balé a esses trabalhos. São atividades lúdicas para encantar as crianças, coisas divertidas, de contos de fadas. A dança também incentiva o senso de disciplina nos pequenos. E isso é muito bom porque o balé, ele vai trazendo essa rotina de disciplina para as nossas crianças e para os nossos adolescentes e até para os adultos de uma forma natural. Porque dentro das aulas, você vai aprendendo a responder aos comandos, a ter cuidado com o seu uniforme, com as suas amigas dentro de sala de aula. Então, a rotina e essa disciplina, ela vai sendo incorporada no dia a dia de uma forma bem tranquila. Para que as crianças tenham acesso à arte, diversos projetos sociais são criados, como o dançar faz a diferença. Já existe na escola há mais de três anos e ele vem dar oportunidade para crianças e jovens da rede pública de ensino a entrar no contexto da arte. A partir de cinco anos, a criança já pode vir com seu responsável na escola fazer a inscrição. As matrículas estão abertas e as vagas são ilimitadas. O balé aproxima as crianças da cultura e da música. Muitas encontram na arte uma carreira. O balé clássico, ele te traz três oportunidades. Uma, como hobby. Algumas pessoas decidem fazer o balé como hobby para a sua vida, como uma atividade física. A segunda, a carreira profissional, que você pode ser um professor de dança, um professor de uma universidade. E também na carreira profissional, aqueles que se dedicam a se tornarem bailarinos profissionais ou coreógrafos. E agora vamos falar de arte. A Companhia Território Sirius Teatro chega a Macapá no dia 6 de abril, trazendo três espetáculos teatrais que contam histórias baseadas em personagens reais sobre a vida do homem do sertão. Uma tragédia envolvendo dinheiro e o preconceito. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as apresentações serão no Teatro Bacabeiras a partir das 20 horas, nos dias 6 e 7 de abril. No dia 6, a partir das 15 horas, haverá uma sessão extra para alunos de escolas públicas. Além das apresentações, o Grupo Baiano ofertará workshops na área cultural. A programação segue até o dia 14 de abril. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E em tempo de chuva e de sol, você acompanha agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A primeira terça-feira de abril será com o céu encoberto durante quase todo o dia na capital paraense. Ao longo da tarde, a previsão é de chuva, mas sim grande intensidade. A temperatura varia entre 25 e 27 graus. Em Altamira, no sudoeste paraense, o dia começa com chuva, mas ao longo da tarde o céu deve ficar encoberto. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima de 28 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de muitas nuvens. Durante a manhã, mesmo com nuvens, o sol deve aparecer e ao longo do dia as nuvens voltam e com chuvas. A temperatura varia de 24 a 29 graus. Um homem de cultura erudita, um sacerdote que devotou sua vida à evangelização. Monsenhor Geraldo Menezes tinha 72 anos de vida sacerdotal e faleceu na última sexta-feira. Familiares, amigos, paroquianos de várias partes de Belém foram dar o último adeus ao Monsenhor Geraldo Menezes. O velório ocorreu no sábado, no Salão dos Pontificais da Igreja da Sé e reuniu dezenas de pessoas. Na homilia das exéquias, Dom Alberto recordou a importância do trabalho desenvolvido pelo sacerdote para a Igreja de Belém. Estamos fazendo um ato de entrega, entrega da vida de Monsenhor Geraldo, nas mãos de nosso Senhor. Coisa impressionante, temos a certeza de que a nossa cidade, a nossa sociedade, a nossa igreja, tem o privilégio de agradecer a Deus a vida de um sacerdote que veio de uma família digno, bonita e deixou marcas na vida dessa cidade. Ele respondeu ao chamado de Deus. Foi convocado pelo Senhor para os sacerdotes. Mais de 70 anos, vida de pátria. Quase 96 anos de idade. E se mantendo íntegro, fiel, no seu conférito, a sua vocação mostra que vale a pena e que é muito bom ser pátria. E aqui lhe escalva a nós todos. Os bispos, os pátria, os jacos, os semelhistas, a vida religiosa, o Senhor Geraldo, respondeu ao chamado de Deus, foi atrás daquilo que era necessário para ser sacerdote, encontrou o apoio nos céus, encontrou a igreja que o sustentou desta fidelidade, na virtude, a palavra educação. O corpo do Monsenhor repousa na cripta da Catedral, ao lado de outros Monsenhores. O Monsenhor Geraldo de Menezes tinha 96 anos de idade e 73 de sacerdócio. Era considerado o padre mais antigo da arquidiocese de Belém. Ao longo da vida sacerdotal, atuou como capelão dos colégios Gentil Bittencourt e Santo Antônio. Foi cura da Catedral de Belém e trabalhou por 20 anos na paróquia da Santíssima Trindade. E o programa Comunidade Viva da Rede Nazaré de Televisão faz uma homenagem a Monsenhor Geraldo Menezes. Ele vai ao ar amanhã, às 17h. A Arquidiocese de Belém, durante a Semana Santa, trouxe oração, pregação e reflexão. A quinta-feira, na Arquidiocese de Belém, começou com a Missa do Crisma, realizada na Catedral Metropolitana. Na celebração, os votos sacerdotais foram renovados pelo clero arquidiocesano. Antes da celebração, o clero da Arquidiocese de Belém seguiu em procissão da Igreja de Santo Alexandre até a Catedral Metropolitana de Belém, local onde foi realizada a Missa do Crisma. Essa é a Missa do Crisma, é uma missa muito importante para a Igreja Católica, porque nessa celebração, da quinta-feira santa, acontece a bênção dos santos óleos, o óleo dos catecúmenos, o óleo do Crisma, o óleo dos enfermos, que nós utilizamos na administração dos sacramentos na Igreja. Mas também hoje é o dia em que os padres, os sacerdotes, e hoje é o dia dos sacerdotes para nós, bispos, sacerdotes e diáconos, quando nós renovamos a nossa consagração sacerdotal. A Missa do Crisma faz parte da proclamação da Semana Santa à Barca de Alcese de Belém. Na celebração eucarística, são renovados votos sacerdotais de antes do bispo, e acontece também a bênção dos óleos, que serão utilizados para os sacramentos do batismo, da Crisma e da unção dos enfermos durante o ano todo. A Missa é celebrada todos os anos, na quinta-feira santa. Durante a celebração, o arcer bispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correa, abençoou os óleos dos catecomenatos e dos enfermos, e consagrou o óleo do Santo Crisma. Enviai do céu o vosso Espírito, Santo Parácrito, sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a Oliveira nos fornece, para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção, seja para todos os que com ele forem ungidos. As porções dos óleos são entregues aos padres para que possam conceder os sacramentos aos fiéis nas comunidades. Para nós, sacerdotes, esse dia é de muita importância porque também é o dia da unidade. Nós fazemos os votos de fidelidade, de obediência a Deus na pessoa do nosso pastor. E aqui, Dom Alberto, nós, enquanto sacerdote, representamos o pastor, o nosso bispo, onde quer que nós estejamos. O bispo não pode ir em todos os lugares da nossa arquidiocese, por isso ele elege os sacerdotes, os presbíteros, os diáconos, para estar representando no nome dele, fazendo aquilo que o Cristo queria, que era levar o Evangelho a todas as criaturas. Na renovação dos votos sacerdotais, os padres reafirmam a obediência à igreja e a vocação. Como a igreja é continuidade do sacerdócio de Cristo, da missão de Cristo, então, na quinta-feira santa, nós, sacerdotes, a gente faz a renovação dos votos para continuar servindo o Senhor com fidelidade. Justamente, a fidelidade do serviço, do qual nós, no serviço, devemos manifestar a caridade de Jesus Cristo, sobretudo a caridade pastoral. O momento é de grande reflexão para quem está iniciando o serviço vocacional no caminho do sacerdócio. É uma motivação, é uma oportunidade de fazer uma renovação pessoal dos meus propostos, da minha entrega para Jesus Cristo, da opção que eu fiz de me doar por Ele, para o povo, a fim de que eu possa resplandecer esse Cristo, que nós estamos nessa preparação dessa Páscoa, dessa ressurreição, dessa alegria. A celebração também é conhecida como Missa da Unidade e expressa a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo. É isso, nós nos reunimos nesta quinta-feira santa pela manhã, onde, nesta santa missa, onde nós buscamos a solenidade de vivermos a benção dos olhos e o bispo se reunir com o seu presbitério, renovação das promessas sacerdotais, um momento muito importante, muito forte da nossa arquidiocese, onde todos os padres renovam a vontade de querer continuar servindo a igreja, colocando-os assim como bons pastores nas diversas comunidades em que trabalham. Primeiro, porque nós podemos ver a comunhão da igreja nesse dia, nessa quinta-feira santa, em que os sacerdotes todos se reúnem com o seu bispo para a renovação das promessas do seu ministério, de sua missão, e ao mesmo tempo criar esta comunhão do padre, do presbitério com o seu assibispo, o seu bispo e com o Papa, e também um dia em que a igreja celebra essa unidade, celebra o amor, celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e podemos dizer assim, a igreja que vive da Eucaristia, a Eucaristia que faz a igreja viver na sua missão, é isso que cada sacerdote celebra na sua vida e cada sacerdote vive no seu ministério. E ainda na quinta-feira à noite na Catedral de Belém foi celebrada a Missa da Ceia do Senhor. Uma celebração singular nutrido o Pascal. Nas vésperas da festa da Páscoa, Jesus, durante a Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos e instituiu a Eucaristia. Assim, celebramos a quinta-feira santa, repetindo os gestos de Cristo. Tradicionalmente, na Arquidiocese de Belém, cada uma das mais de 100 paróquias realiza a celebração em sua comunidade. Na Catedral de Belém, a cerimônia foi presidida pelo cônigo Roberto Cavalli, que lavou os pés de fiéis da comunidade. Após a cerimônia, é no rito eucarístico que recordamos o sacramento em que Jesus entrega seu corpo e seu sangue. Um sinal da unidade, vínculo da caridade, no banquete pascal em que se recebe a Cristo. A sexta-feira santa começou com as tradicionais processões do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. As imagens percorreram as ruas da capital até chegarem à Igreja das Mercês, onde foi realizado o Sermão do Encontro. A procissão do Senhor dos Passos saiu por volta das 7h20 da Basílica Santuário de Nazaré na sexta-feira santa. Como tradição, um padre Barnabita acompanha o percurso nessa procissão. Essa caminhada representa a caminhada de Jesus para o Monte Calvário carregando a sua cruz. E a palavra de Deus diz que Jesus assumiu sobre si as nossas dores. Carregando a cruz, Ele assumiu o peso das nossas culpas, dos nossos pecados. Portanto, a nossa culpa fez com que Jesus carregasse uma pesada cruz e morresse na cruz. Ao longo do caminho, mulheres ensinam o momento que Verônica, a mulher piedosa, limpa o rosto desfigurado de Jesus. Já na cidade velha, com saída da igreja de São Joãozinho, seguiu encaminhada a procissão de Nossa Senhora das Dores. A procissão é conduzida pela Confraria de Nossa Senhora das Dores da Arquidiocese de Belém. A Confraria Nossa Senhora das Dores, ela tem o propósito maior de que divulgar e mostrar à humanidade o sofrimento de Maria e a Nossa Salvadora porque ela é a mãe da humanidade. Por volta das 10h30, as imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores chegaram em frente à Igreja das Mercês, onde foi proferido o sermão do encontro pelo Frei Agostiano Alessandro Moreira Dias, paroco de São José de Queluz. O encontrar-se com Jesus os apresenta prontamente a realidade da cruz, pois, se querem ser discípulos meus, renunciem a si mesmos, tomem sua cruz e me sigam, nos recorda o Senhor. E ainda na sexta-feira santa, ao meio-dia, aconteceu o tradicional Sermão das Sete Palavras na Capela do Colégio Santo Antônio. Este ano, a reflexão foi proferida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém. A Capela possui mais de 300 anos de história e é durante a Sexta-feira Santa que os fiéis visitam o seu espaço para acompanhar uma das tradições mais antigas deste período, ainda mantida pela Arquidiocese de Belém. O Sermão das Sete Palavras é realizado há 139 anos na Capela do Colégio Santo Antônio. Este ano, a reflexão foi proferida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Em suas palavras, trouxe o ícone da crucificação para os dias de hoje. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Repetindo três vezes da mesma forma, quer que sua mãe ame os seus novos filhos. O momento resgata uma oração denominada as Três Horas da Agonia. A cerimônia é acompanhada pelo coral Santa Cecília que dá o tom de reflexão para cada palavra. No sábado e no domingo, duas celebrações encerraram o Trí do Pascal. A vigília em honra ao Senhor que na Catedral de Belém foi presidida por Dom Irineu Romã e a Missa de Páscoa celebrada pelo vigário da Catedral, Padre João Paulo Dantas. A vigília segue uma antiga tradição de maneira que os fiéis seguindo a exortação do Evangelho tenham acesas as lâmpadas para aguardar ao seu Senhor. Na Catedral de Belém a celebração inicia com a liturgia da luz através da benção do fogo e do sírio pascal. Logo depois segue a liturgia da palavra, do batismo até a eucarística. A vigília pascal é realizada durante a noite de tal maneira que não se deva começar antes do anoitecer ou se termine a aurora do domingo. E no amanhecer de domingo a festa da ressurreição na Catedral de Belém a Missa de Páscoa foi celebrada pelo vigário da Sé Padre João Paulo Dantas. E nós queremos desejar a cada um de vocês uma feliz e santa Páscoa que o coração de vocês transborde no mundo alegria. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música